Fofofofoforró, Sarrada Louca É pra balançar Mais um sucesso Da banda Sarrada Louca Louca Essa galera vai gostar, hein? Eu tenho uma namorada E ela é muito calada Depois de um certo tempo Eu deixei ela treinada Quando peço cheiro a ela Passa a mão na sua danada E traz aquele cheirinho Esfrega na minha cara Um cheirinho bom Gocinho de quero mais Hoje a Sarrada Louca Vai ficar pedindo mais Um cheirinho bom Gocinho de quero mais Hoje a Sarrada Louca Vai ficar pedindo mais Forró, Sarrada Louca É galera, o cheirinho é bom, né? Só não pode passar até as 24 horas Se não, o cheirinho é bom não Eu tenho uma namorada E ela é muito calada Depois de um certo tempo Depois de um certo tempo Eu deixei ela treinada Quando peço cheiro a ela Passa a mão na sua danada E traz aquele cheirinho Esfrega na minha cara Um cheirinho bom Gocinho de quero mais Hoje a Sarrada Louca Vai ficar pedindo mais Um cheirinho bom Gocinho de quero mais Hoje a Sarrada Louca Vai ficar pedindo mais Um cheirinho bom Gocinho de quero mais Hoje a Sarrada Louca Vai ficar pedindo mais Dá-me farró Sarrada Louca Louca Pru-pru-pru-pru-pru! Sarrada louca, ao vivo é show! Pru-pru-pru-pru-pru-pru! Os Sarrada louca, essa mulherada vai gostar! Sarrada louca! Vem! Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Se tu pediu agora toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Se tu pediu agora toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar O tapinha na botranca com o bobom ela balança Eu vou chamar malandro e ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Porró, Sarrada Roupa, ao vivo é show! Porró, Sarrada Roupa Chama na cataca, vai pra frente e vem de costa Chama na cataca, vai pra frente e vem de costa Chama na cataca, dá um aperto que ela gosta Chama na cataca, vai pra frente e vem de costa Chama na cataca, dá um aperto que ela gosta E ele se joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Mexe pro lado e pro outro Dança e tira o pé do chão E dá um pulinho pra frente, empina a bundinha pra trás Entra na sacanagem, eu vou lhe ensinar como é que se faz Chama na cataca, vai pra frente e vem de coça Chama na cataca e dá um aperto que ela gosta Chama na cataca, vai pra frente e vem de coça Chama na cataca e dá um aperto que ela gosta Ele se chama na cataca, vai pra frente e vem de coça Chama na cataca e dá um aperto que ela gosta Chama na cataca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Vem comigo assim, ó Ele se joga a mãozinha pra cima Bate na pala da mão Gira pro lado e pro outro Dança e tira o pé do chão E dá um pulinho pra frente E pina a bundinha pra trás Entra na sacanagem Eu vou ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Vem comigo assim, chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Oh compadre, desce uma dose de uísque que hoje eu quero tomar todas Oh mãe não, uma dose não Desce o litro todo Nananana, batida É pra pra dançar Oh, sarrada louca Oh, sarrada louca Oh dona Maria Deixa eu namorar a Sofia Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dança em dois e jogou fora o pincel Oh, sarrada louca Oh dona Maria Deixa eu devolver a sua filha Devolvo também não, viu? Me desculpe e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oi Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Que nesse dois jogou por um pincel Vem, vem, vem pra balança Rossa, Rada Louca, ao vivo é show Forró, Sarrada Louca! Diz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui, é o namorado dela Que dorme, acorda todo dia ao lado dela se ela falou que te ama Ela engana bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui, é o namorado dela Que dorme, acorda todo dia ao lado dela se ela falou que te ama Ela engana bem, quando a gente faz amor ela fala Vai, e pra cantar comigo, Gabizinha Solta essa garganta, mulher Deixa comigo o David Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ele diz não se mete Diz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui, é o namorado dela Que dorme, acorda todo dia ao lado dela se ela falou que te ama Ela engana bem, quando a gente faz amor ela fala Olha quem tá falando aqui, é a namorada dele Que dorme, acorda todo dia ao lado dela se ela falou que te ama Ela engana bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também Ela fala pra mim também Ela fala pra mim também Porró, sarrada louca Porró, sarrada louca Ao vivo é mais gostoso Ao vivo é show Vamos lá, samponinha, chora a sampona, vai Oi, oi Sarrada louca Vem comigo assim, ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela De novo assim Ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, a boca da minha mulher Sei que eu não volto nada, e hoje vai rolar a pinga Quando eu chegar em casa, depois da pinga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem e me abraça Eu digo assim, ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh, outro irmão! Não larga não, hein mulher? Se larga, que eu vou pumbar Oh, haha Nananana, batida! Sarrada louca, sarrada louca Oh, sarrada louca! Não larga não, ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, oh, oh Sei que eu não volto nada E hoje vai rolar a pinga Quando eu chegar em casa, eu vou dar pinga Eu chego bem pertinho dela, chamo ela de beijinho Ela vem e me abraça Eu digo assim, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer bebê com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E toda noite lá em casa, eu vou fazer amor com ela E toda noite lá em casa, eu vou fazer amor com ela E toda noite lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela É pra balançar Vem pra cá, meu povo Ota, forró, porró Forró, zarrada louca Dá-lhe, forró Tem mulher solteira aí Tem, sim, sim Novinhas que vão no chão Vai, vai no chão E tem mulher solteira aí Tem, sim, sim E novinhas que vão no chão Vai, vai, vai É pra balançar, meu povo Zarrada louca É sucesso Eu tô chegando pra agitar Até tremer o paredão O meu som vai te mover Invade seu coração Elas gostam de pegada Elas gostam de pressão Me deixam de boca aberta Quando desce até o chão Minha banda vai puxar Vai, 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 vai No comando, é se ela E me responda, por favor E tem mulher solteira aí E só você É, sim, sim Novinhas que vão no chão Vai, vai, vai E tem mulher solteira aí Tem, sim, sim Novinhas que vão no chão Vai, vai Tem mulher solteira aí Tem, sim, sim E novinhas que vão no chão Chão, chão, chão Tem mulher solteira aí Tem, sim, sim Novinhas que vão no chão Vai Essa é da banda, hein É do nosso amigo Pião Tá gostando, hein, Pião? Então tá beleza Vamos lá Amigo Põe, 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 põe Tão chegando pra agitar Pra tremer o paredão O meu som vai te bombar Invade seu coração Elas gostam de pegada Elas gostam de pressão Me deixam de boca aberta Quando desce até o chão Minha banda vai puxar Vai, 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 vai E tem mulher solteira aí No comando, é se ela Me responda, por favor E tem mulher solteira aí, diz aí, tem sim senhor E novinhas que vão no chão, vai, vai no chão E tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, vai Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, vai, vai no chão Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinha, pode devagar, sou você, sumir e se vai Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, vai, vai no chão Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, que vai, que vai, que vai E tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, vai, vai no chão Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Novinhas que vão no chão, vai Na, 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 batida Isso é sarrada louca, meu povo Quem sabe faz o vírus Oh, sarrada louca Tem vida mais barata, mas não pressa não Deixar a minha vida luxuosa de patrão Whisky na piscina com churrasco todo dia E a mora lá em cima, eu não abro mão Tem vida mais barata, mas não pressa não Deixar a minha vida luxuosa de patrão Whisky na piscina com churrasco todo dia E a mora lá em cima, tem jeito não É pra balança Mais sucesso do sarrada louca É do fial, é o moral Na, 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 batida Fofo, fofo, fofo Oh, sarrada louca Pisa numa fase que era complicada Vendia o almoço pra cobrar a janta Cheque predatado era o bem esquema Eu dividi em 30, 60 e 90 Foi aí que a sorte, então sorriu pra mim Eu abri o negócio, treinei o certinho Me tornei empresário, aquele sofrimento Foi pra longe de mim Hoje tem festa na mansão Agora é só alegria Quando a turma se junta A parra é garantida Tem vida mais barata, mas não presta não Deixar a minha vida luxuosa de patrão O uísque na piscina, com churrasco todo dia E a mora lá em cima, eu não abro mão Tem vida mais barata, mas não presta não Deixar a minha vida luxuosa de patrão O uísque na piscina, com churrasco todo dia E a mora lá em cima, tem jeito não Piscina uma fase que era complicada Vendia o almoço pra comprar a janta E cheque predatado era o meu esquema Eu dividi em 30, 60 e 90 E foi aí que a sorte, então sorriu pra mim Eu abri o negócio, treinei o certinho Me tornei empresário, aquele sofrimento Foi pra longe de mim Hoje tem festa na mansão Agora é só alegria Quando a turma se junta A parra é garantida Tem vida mais barata, mas não presta não Deixar a minha vida luxuosa de patrão O uísque na piscina, com churrasco todo dia E a mora lá em cima, eu não abro mão Tem vida mais barata, mas não presta não Deixar a minha vida luxuosa de patrão O uísque na piscina, com churrasco todo dia E a mora lá em cima, eu não abro mão O uísque na piscina, com churrasco todo dia Ao vivo é show!